Eu tenho algumas dracmas e Coragos tem mais. Se puder me fazer um escroto de urso e uma língua de cervo, posso fazer o elixir. Ah, é só isso que precisa? Não se preocupe, vou te recompensar bem. Coragos também vai ficar agradecido. Onde eu encontro um urso aqui perto? Soube que há uma caverna perto do santuário, onde mora um urso bem grande. Tem algum cervo aqui perto? Aqui é a Fócida. Cervo não falta nesse lugar. Esse elixir parece estranho. Como ficou sabendo dele? Ora. Foi a Pitcha que me falou. Ela é tão sábia, resolvendo um problema que eu nem sabia que teria. Esse elixir parece estranho. Como ficou sabendo dele? Ora. Foi a Fitcha que me falou. Já volto com os ingredientes. Eu não sei o que eu vou.